Eu estive com ela antes das eleições do ano passado, nunca mais estive com ela. Nem atendi o telefonema dela, e ela queria falar comigo um tempo atrás, não respondi. E vamos ver o que acontece disso com esse hacker que eu estou conhecendo ele melhor agora. É um passado bastante rico, o passado dele, vamos assim, né? Porque ela disse que teve um encontro rápido com o senhor. Olha, se eu falar para você, eu tive mais de, ao longo de meus, uma data, milhares de encontros. Se uma pessoa qualquer tem um problema e tem uma foto comigo, eu sou inquirido. Por que o senhor não fala mais para nós? Eu não quero, eu estou, eu me recolhi desde o segundo turno das eleições, não falo quase ninguém. Voltei há pouco tempo a quase a normalidade da vida pública. Então, nada contra a Carla Zambeli, espero que ela explique tudo o que aconteceu. Eu queria falar para ela. Não sei.